Olá, eu sou Maria Antonieta da Divisão de Alimentação, que é responsável pelos restaurantes universitários no campus de Campinas. Para acessar o restaurante é obrigatório o uso de máscara e respeitar as demarcações do solo para o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas e seguir todos os protocolos já pré-estabelecidos. As refeições estão sendo distribuídas em marmitas individuais e estão sendo retiradas no RS, o restaurante da Rua Saturnino de Brito, e devido a reforma no prédio do RU nesse momento. A retirada das marmitas ocorrerá de acordo com os períodos e fases do plano de retorno gradual da universidade e o horário de funcionamento do almoço para retirar as marmitas é das 10h30 às 14h e do jantar das 17h30 às 19h45. Muito obrigada e um bom retorno a todos.